Esse amigo que eu digo de coração, que eu sempre tive um grande respeito por Tiva, uma grande consideração, que eu falei para vários, que depois do patrão velho lá de cima e os meus fãs, no teu programa Alotier, tu muito divulgou esse meu simples trabalho de alma e de coração, como tantos outros amigos tu divulgou e levou, através da imagem do Alotier, para longe, com nossos talentos do ouvido. Quero mandar um abraço para o Vavá e para a Jurema, e o Vavá está no aniversário. Vavá, que Deus abençoe essa tua data tão sagrada por muitos e muitos anos, ao lado da tua mãe, da Jurema, ao lado dessa tronqueira que é teu padrasto Ivan Tabar. Fique com Deus, um abraço, obrigado Ivan, obrigado Vavá, obrigado a Jurema. Vavá, hoje você completa 15 anos, são 15 anos bem vividos, porque você estudou, você brincou, você foi uma pessoa que cedeu com todo mundo, você teve prazer de viver esses 15, e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos 15, você vai viver, tá? Seja sempre esse piado que você é, nunca perca esse jeitinho teu de guri, mesmo que você esteja com 80 anos, faça que nem o Ivan Tabora, que brinca com você, dança com você aí, como se eu tivesse 15 anos, eu já tenho 80, já estava com 80, tá bom? Então Vavá, um abraço desse teu amigo, companheiro, brigamos, discutimos política, e isso é muito bom pra mim e pra você também, e vivemos uma vida feliz. Que Deus abençoe você, tá meu filho, vou te chamar, decoração, tá? Um grande abraço, um beijo do Tabora, da velha aqui, da Jureminha, da Jurema véia também, nós que já estamos ficando velhos. Então, um grande abraço, felicidade pra você. De torra a farinha, pra misturar com leite dava rosa, dois pelego, um palco de louco... Ai, ai, que lindo, mas lindo, não pode haver, ai, ai, que lindo, mas lindo, não pode haver, do que os campos do Rio Grande, quando vai amanhecer, do que os campos do Rio Grande, quando vai amanhecer, Bater com as fora no chão, fez de rir de rir de rir tem tem, Mater com as fora no chão, fez de rir de rir tem tem, Minha gaita bandochá, tem saudade do meu bem, Minha gaita bandochá, tem saudade do meu bem.